Olá pessoal, sou o Joel de São Paulo. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Nanda, porque a gente tem um tema super legal para falar, que é depressão, sobre tristeza, etc. Então, vem conosco, porque o tema é bem legal. Então, para começar, eu acho que é justo a gente pensar em explicar um pouco sobre a diferença entre tristeza e depressão. Tristeza é um sentimento normal. Todos nós acordamos um dia ou outro e somos atingidos por ela. Por exemplo, perda de familiar, perda de emprego, qualquer desilusão amorosa pode nos levar a uma tristeza, até mesmo uma dificuldade na família, no relacionamento, pode nos levar a uma tristeza e isso é super normal. Já a depressão é uma doença que já tem uma carga genética, inclusive. Muitas vezes tem uma questão física, uma questão de diferença química no próprio corpo, que por isso precisa de tratamento até mesmo médico. A depressão é infinitamente superior a uma tristeza. E é por isso que a gente realmente, neste ponto, precisa de uma ajuda. A questão é que nós estamos em uma sociedade que tem uma tendência mercadológica a transformar toda a tristeza em depressão. Existem empresas que faturam milhões vendendo medicamentos e, claro, para isso, querem transformar toda a tristeza em depressão. E não é bem por aí. E como foi o teu caso, Nanda, quando você começou a descobrir que a cura realmente precisaria passar por uma descoberta e uma aceitação da depressão? Olá, pessoal. Eu sou a Nanda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, partilhando a respeito desse assunto. A depressão, realmente, ela é algo terrível, só que muito oculto. Porque a gente confunde, de fato, a depressão com a tristeza. E no início que eu me encontrei nessa situação, por várias vezes eu confundi isso com tristeza. E achei que estava tudo bem. E realmente estava. Só que eu precisava saber realmente o que eu tinha para isso funcionar melhor dentro de mim. Então, eu fui percebendo ao longo dos dias que foi se passando, Joedson, através de uma pessoa que me visitava. E essa pessoa tinha depressão. E quando ela começava a falar a respeito dela e dos tratamentos dela, eu me enxergava nela. E aí foi um ponto onde eu comecei a falar comigo mesma e dizer, eu tenho isso. Se eu não te ver, eu estou próxima. Só que os dias foram se estendendo e isso foi tomando a minha alma. E aí eu precisei, de verdade, procurar um especialista e verificar, checar se realmente eu estava com isso. A maioria das pessoas foge exatamente nesse ponto e, claro, você teve a coragem de ir. Bem, mas foi assim simples aceitar? Não. Eu relutei muito e eu não aceitava de forma nenhuma que eu estivesse assim. Mas, por existência de algumas pessoas muito queridas, eu acabei chegando até um consultório de um psicólogo. E chegando lá, essa psicóloga me diagnosticou. Ela disse, você tem depressão? E no momento eu disse que não. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu estou cansada. Eu tenho três nenéns. Eu sou caseira de uma comunidade. Eu estou cansada. Eu estou estressada. Mas depressão eu não tenho. Só que o que mais me surpreendeu naquele momento foi o olhar dela para mim. Porque o olhar, quando você está doente, o olhar vai falar muito mais do que palavras. E o olhar daquela médica naquele dia, na verdade, ela não é uma médica, ela é uma psicóloga, o olhar dela me alcançou. E aí eu desmoronei e chorava. E aí ela pegou o lencinho, estava em cima da mesinha dela, ela me deu e em seguida ela ignorou a minha resistência e disse assim, então me conte um tanto mais sobre a sua história. Me conte o seu dia a dia com a sua família, como é a sua lida com os teus filhos. E aí quando eu comecei a contar, foi por mim mesma, pela minha boca. E aí eu comecei a me identificar como alguém bem doente. Então eu estava muito doente. E aí ela falou assim, e diante de tudo que você me disse, você precisa de ajuda. Então, deixando claro que as pessoas que estão ao nosso lado quando estamos doente, elas sempre vão deixar para nós escolhermos, mesmo estando doente, aonde a gente quer chegar. Então eu agarrei aquela oportunidade de um olhar que me enxergou naquele momento, através, eu acredito, de uma alma muito boa, mas também de alguém que estudou e entendeu bem o que eu tinha. Então ela disse para mim, você quer ajuda? E eu disse, obviamente, eu preciso de ajuda. E é muito interessante que a gente está falando aqui de a aceitação se deu quando, de fato, a psicóloga te trouxe um espelho, colocou diante de ti. Isso significa que ela conseguiu, então, enxergar sintomas que você mesmo não estava conseguindo ou estava negando, simplesmente. Os sintomas da depressão, eles são sintomas que você precisa estar muito atento para, de fato, se dar conta deles. Por exemplo, alteração de sono e apetite. Uma tristeza, quando alguém morre, a gente fica no luto ali alguns dias, mas a depressão, ela ultrapassa isso e ela leva a gente a não conseguir mais dormir. Ela nos leva a perder completamente o apetite. Isso, claro, vai produzir outros problemas físicos, porque se você não come direito, vai ter problemas químicos no seu corpo, vai ter realmente muita dificuldade e aí uma consequência disso é um pesadume no corpo, aquele corpo pesado que faz com que os depressivos não queiram nem se levantar e, nos casos mais extremos, não queiram nem sair do quarto. Existe uma redução grande do desejo sexual, existe, de fato, uma perda da capacidade de concentração e esse é um grande problema. Eu já atendi idosos e, se a gente não se dá conta, um idoso, pela incapacidade de concentração, ele parece demente até. Mas eu penso que, de fato, o maior sintoma, o mais complicado da depressão é a invasão dos pensamentos mórbidos. Isso faz com que o deprimido tenha até medo de se levantar, porque acordar por quê? Se eu vou ser invadido o tempo inteiro por pensamentos catastróficos, se a minha mente está o tempo inteiro no amanhã, no depois, e o depois é sempre amedrontador. Então, como foi que você conseguiu lidar com esses momentos? Como que eram pra você essa invasão de pensamentos catastróficos, de pensamentos mórbidos, de fato, o que mais assombra o depressivo são os pensamentos. Você não consegue nem dormir, porque até dormindo você sonha com as coisas que mais te causam medo. Então, o que mais, assim, me assombrava, me atormentava era os momentos de ir dormir, primeiro porque eu não conseguia, porque o meu pensamento não parava, eu tinha medo e eu tinha muito medo de machucar os meus filhos. É o medo de você acordar e saber que ainda está assim. O seu sonho começa a ser perturbador porque você só sonha com morte, você só sonha com alguém da sua família morrendo. São os piores possíveis. E fugir disso, como você consegue fugir de si mesmo? Fugir de um assunto desagradável com um amigo é fácil. Você encerra o assunto e vai embora e prossegue sua história. E quando o problema é com você, com os teus pensamentos e com o que sai da sua boca. Porque o depressivo ele não somente pensa, mas ele também diz. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E naquele momento você está com o coração cheio de coisas muito ruins. E não é culpa sua, você não tem culpa disso. Mas você se culpa o tempo inteiro. Porque você queria estar bem, você não se aceita com essa incapacidade de amar, de ver a beleza da vida, de olhar para o filho seu e ver que está tudo bem, está tudo dando certo, está tudo somente dentro de você. Então, essas coisas vão te tornando muito mais doente até você admitir que está doente. Aí começa a mudar. Bem, você já percebeu que o assunto é bastante complexo e longo, mas para que esse vídeo não fique muito longo, muito mais longo do que já ficou, a gente vai continuar. A gente vai falar no próximo vídeo sobre algumas outras coisas que também são do nosso coração e sobre as nossas experiências, tanto da Nanda quanto minha, de como a gente conviver com pessoas nesse tipo. Porque também, depois de ter passado por isso, a Nanda também teve que acolher muita gente que veio lhe pedir ajuda e eu também, como terapeuta, acabo atendendo muita gente nessa situação e a gente vai falar no próximo vídeo sobre isso. Então, você já se liga que vai ter mais assunto pela frente. O que eu preciso dizer nesse instante é que, de fato, mesmo que você esteja nessa situação, está tudo bem, está tudo certo. Nada está acontecendo com você porque ou Deus, ou o Universo, ou a vida estão de sacanagem com você. Não é contra você. Está tudo sendo planejado para que você se torne uma pessoa melhor. E talvez, tenha encontrado esse vídeo já seja um sinal de que você está no caminho certo e que essa doença veio de alguma forma para te fazer melhor do que você era e do que você pode ser. Se faz sentido para você tudo isso, dê o seu like, curta aí e a gente se encontra num próximo vídeo. Beijão, tchau! Tchau!